Bem, desde que o Eloy Casagrande foi anunciado no Slipknot, eu entrei numa maratona aqui para ouvir todos os discos da banda de novo, isso me motivou a uma reconexão com a banda norte-americana e também para fazer um ranking aqui para vocês do melhor ao pior álbum, do pior ao melhor álbum do Slipknot. Já adianto que para mim a banda não tem disco ruim, tem gente que não gosta de alguns álbuns, eu gosto de todos e mais uma vez vale lembrar que é só a minha opinião, muito provavelmente as minhas primeiras colocações não serão as mesmas que as suas e arrisco dizer até que não serão as mesmas que a maioria do pessoal tem aí como os melhores álbuns do Slipknot. Antes de começar, duas indicações, esse ao vivo aqui, o 9.0 Live, que é um duplo ao vivo, foi lançado em 2005 na turnê do volume 3, The Subliminal Versus, é um baita de um disco, o Slipknot sempre foi uma senhora banda ao vivo, mostrou isso, por exemplo, nas duas participações que teve aqui, os dois shows que fez no Rock in Rio em 2011 e 2015, daqui o segundo CD. Então é uma performance animalesca e selvagem no ápice da banda, a gente pode colocar assim. E existe também esta coletânea Antenas to Hell, que saiu em 2012, se você quiser ter só um item do Slipknot com os maiores clássicos, assim aqui está uma ótima pedida. Vale mencionar também que existe um primeiro disco, que não é um primeiro disco, na verdade foi uma demo produzida para apresentar a banda, para as gravadoras, para ir atrás de um contrato, chamado Mate, Feed, Kill, Repeat, que inclusive tem outra formação, com outro vocalista, um cara chamado Anders Kolsefny, e foi com essa demo bem produzida, inclusive, que o Slipknot conseguiu o seu contrato com a Roadrunner, porém é um som que é bastante distante do que a banda faria nos álbuns seguintes, ainda que tenha alguns elementos. Então são sete álbuns de estúdio, eu vou aqui elencar então a minha opinião, o meu ranking sobre esses sete álbuns, que eu penso que são muito parelhos, a discografia é muito nivelada por cima, começando com um disco que eu não tinha, e eu tive que comprar para fazer esse ranking aqui, porque eu fiquei enrolando, 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 e não comprei, e quando quis comprar agora, não achava lugar nenhum, dei sorte de ter um aqui, na loja aqui, em Floripa, lacradinho, que é o The End So Far, o disco mais recente do Slipknot, lançado em 2022. Essa aqui é uma edição AA500, parece que teve também uma segunda edição, AB500, tem um disco que hoje está um pouco difícil de encontrar aqui no Brasil para comprar, eu pesquisei online e foi um pouco difícil de achar, tá? Esse disco aqui, ele acabou sendo o último trabalho do baterista Jay Weinberg com o Slipknot, já que ele foi, digamos, botar para fora na banda no final de 2023, a banda anunciou agora o Eloy Casagrande. Eu gosto desse disco, tá? Ele é um álbum que equilibra dois elementos da sonoridade do Slipknot, que é essa selvageria, essa violência, essa agressividade, porém, com muita melodia e muita acessibilidade, em alguns momentos, principalmente vindo das linhas vocais do Corey Taylor, que é o senhor vocalista, né? Ele abre com uma canção bastante experimental, chamada Adderall, que é uma canção com andamento calmo, contemplativo, pouquíssimo peso, fez uma bela interpretação do Corey Taylor aqui, e daí começa a vir pauladas budentas, como The Dying Song, The Chapel Town Rag, tem ótimas músicas aqui como Yen, Warrant e Medicine for the Dead, e o final aqui com a música Finale, é bem bonito, gosto desse disco, tinha ouvido só quando fiz o review lá em 2022, agora comprei e fiquei ouvindo bastante ele e gostei muito. Na sequência, o sexto álbum do Slipknot, We Are Not Your Kind, Nós Não Somos Do Seu Tipo, cara, realmente não são, tá? Esse disco aqui mantém também esse mesmo contraste de acessibilidade, com um lado mais pesado e agressivo, porém com uma receita mais bem azeitada do que foi feita aqui no The End So Far. Gosto muito das canções aqui como Unscented, Bird of the Cruel, Nero Forte, eu acho uma paulada, Critical Darling, tem uma canção densa aqui também com essa pegada meio balada, que não é balada, que é A Lear's Funeral, tem uma experimentação muito massa aqui que é Spiders, parece um Depeche Mode tocando heavy metal, assim, e tem as últimas músicas aqui, My Pain, Not Long For This World, e So Way, Firth, com algo bem denso, assim, bem dramático, gosto bastante, tá? Gosto bastante desse disco aqui, porém eu penso, aqui, falando desses dois álbuns especificamente, o We Are Not Your Kind e o The End So Far, são discos que já mostravam que a banda precisava dar uma chacoalhada, passar por alguma mudança, porque ainda que sejam bons discos, eles não estão no mesmo patamar dos próximos que eu vou citar aqui, são discos que eu gosto bastante, porém os outros são inegavelmente superiores, tá? A gente vai para o quinto lugar, que é o álbum de transição no Depeche Mode, que é justamente o Five The Great Chapter. Esse disco aqui é um disco de transição, porque ele foi lançado em 2014, ele foi lançado seis anos após o álbum anterior, e aqui a banda teve uma grande mudança de formação, porque o baixista Paul Gray faleceu em 2010, acabou sendo desligado na banda, sua morte abalou muito os músicos, e o baterista George Georgeson, ele foi saído do... foi mandando embora, saído, mandando embora, enfim, do Sleep Note em 2013, uma história não muito bem explicada até hoje, acabou falecendo em 2021. Esse álbum saiu em 2019, tá? E marcou a estreia do baixista Alessandro Venturella e do baterista Jay Weinberg. É um disco bem pesado, bem agressivo, com excelentes canções, eu acho uma pedrada na cabeça, esse álbum aqui. Ele tem uma das melhores músicas do Sleep Note, na minha opinião, que é AOV, a terceira faixa, A-O-V, tem The Devil In I, Kill Pop, que é uma baita música, tem Custer, The Negative One, disco extremamente pesado, e muito também com essa bateria muito forte, muito ostensiva do Jay Weinberg, porque substituí o George Orson, que foi um dos grandes bateristas, um dos mais influentes e criativos bateristas do Metal dos anos 90 e 2000, não é para qualquer um, e o Jay chegou aqui mostrando que sabia o que estava fazendo, é um baita de um álbum esse aqui. Para a quarta posição, eu vou colocar a estreia de 1999, tá? Aqui a gente tem um Sleep Note mais cru, extremamente agressivo, muito influenciado pelo Sepultura do Roots, mas muito pelas faixas mais perimentais do Roots, assim, onde daí sai essa percussão brasileira que o Sepultura colocou no Roots, e entra aqui, uma percussão muito ostensiva, muito evidente também, mas sem esse lance brasileiro, com scratches, DJs, teclados, é um baita de um álbum, tá? É uma paulada na cabeça esse disco aqui, ele tem Eyeless, tem Sick, tem Wait and Bleed, que virou um clássico, Spit It Out, tem Liberate, Prosthetics, Only One, é uma paulada, é uma das grandes estreias da história do metal, tá? E que já deixou claro de cara, assim, que apesar do Sleep Note ser associado à cena na New Metal, não tem nada de New Metal aqui, tá? Essa sonoridade que a banda apresenta no álbum de estreia e vai desenvolver nos próximos discos, traz elementos de Death Metal, de Black Metal, passando para os álbuns que vão sendo lançados ao longo dos anos, vai incorporando alguns outros elementos de sonoridades mais acessíveis, inclusive de Hard Rock, mas sempre com essa pegada agressiva, violenta e muito raivosa que permeia todos os álbuns do Sleep Note, gosto muito, tem elementos de New Metal também, evidentemente, mas é só um ingrediente, gosto muito desse disco que ficou na quarta posição. Em terceiro lugar, o disco que pra muita gente é o melhor do Sleep Note, mas eu coloquei aqui na terceira posição que é o I.O.A., que é o segundo disco da banda. Esse álbum aqui é um disco que ele derrete ódio, assim, ele transpira raiva, como disse um amigo no Twitter, foi gravado por músicos que não têm mãe, porque é uma agressividade, ele é doentio em todos os sentidos, é um baita de um disco, tem inclusive duas versões dele, a versão com a capa laminada e a versão que foi lançada mais tarde, é o disco mais agressivo da carreira do Sleep Note, sem dúvida alguma. Aqui tem People Equal Shit, Disaster Peace, My Plague, The Rastic Anthem, que tem uma bateria sensacional, sensacional, cara, é uma aberração da natureza, o I.O.A., quem colocar esse álbum na sua primeira posição, errado não está, acho que a maioria elege o I.O.A. como o seu disco favorito do Sleep Note e coloca como o melhor álbum da banda, porém eu gosto mais quando equilibra esse peso, essa agressividade com um lado mais acessível, por isso que na minha segunda posição está o All Hope Is Gone, que foi lançado em 2008. Esse álbum aprimora o que a banda já havia feito no disco anterior, que é o volume 3 desse Obliminal Verses, aqui fica um pouco mais acessível ainda o som do Sleep Note, ótimas canções, Sulphur, Psychosocial, Dead Memories, que é um single redondinho, Vendetta, All Hope Is Gone Snuff, que é uma balada levada no violão. Eu gosto muito, tem gente que não curte muito esse álbum, porém eu gosto bastante, a banda aqui está voando tecnicamente, aliando esse peso animalesco que sempre trouxe para os seus discos com esse lado mais acessível que sempre vem muito das melodias do Corey Taylor, refrãos muito fortes, gosto bastante. para mim, o melhor álbum do Sleep Note é o volume 3 da Subliminal Verses lançado em 2004, tá? Aqui ele é o sucessor do Ioa e do primeiro álbum, já que é o terceiro disco e a banda aqui acrescenta esse elemento de acessibilidade que faz com que ela daí cresça e se transforme, que ainda é maior e se transforme num dos maiores fenômenos da história do metal. O Sleep Note é uma banda, gente, que por mais que a pessoa, os caras vêm aqui comentar quando eu faço vídeo do Sleep Note, comentaram muito isso no vídeo sobre a entrada do Eloy na banda, porque lá eu comentei que o Sleep Note é uma banda no mesmo patamar de popularidade do Metallica, tá? No mercado total, no universo do Gave Method, as pessoas não acreditam nisso. Acreditar ou não acreditar, enfim, são fatos, tá? Então, tá aí, é só ver onde toca, a quantidade de público que leva, a bolha que furou, o fenômeno cultural que se transformou e muito disso veio desse álbum aqui que traz alguns dos maiores clássicos da banda, como a abertura, já que na verdade é a segunda faixa depois da introdução de Blister, Existe, que eu acho maravilhosa, tem Duality, tem Vermilion, Pulse of the Maggots, tem Before I Forget, que se transformou em um dos maiores hits da banda, inclusive, acho que carta de apresentação do Sleep North para quem nunca ouviu, enfim, é um descaço, uma performance irretocável de todos os músicos e que mostra, mostrou uma banda na ponta dos cascos, tá? Como eu disse, na minha opinião, o Sleep North não tem álbum ruim e também, na minha opinião, a sua opinião será diferente da minha, então você comenta aí o que achou desse ranking, coloca também o seu ranking e respeita as opiniões alheias, porque, enfim, faz parte de respeitar a forma como os outros pensam, mas, principalmente, vá atrás da discografia do Sleep North, que é uma banda fantástica e agora acabou ainda atraindo mais atenção dos brasileiros aqui pela entrada do Eloy Casagrande, que tá fazendo, tu vê os shows, assim, a performance dele tá animal, tá colocando ali, na minha opinião, esse sangue novo e essa, esse tesão, essa, essa energia que pareceu faltar nos dois álbuns, dois Sleep North. Dá like, manda pros grupos, inscreva-se no canal, e era isso, muito obrigado e até. e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal